Bom dia a todos e a todas. A Câmara Municipal de Odivelas procura proporcionar aos seus munícipes um local de qualidade e segurança para se viver e trabalhar. Em matéria de igualdade e não discriminação, orienta-se pelas políticas públicas nacionais e internacionais em articulação com as estruturas locais da justiça, finanças, saúde, segurança social e movimento associativo. Procura assim contextualizá-las de acordo com as necessidades e potencialidades do Conselho, do tecido empresarial e da riqueza cultural e religiosa dos e das munícipes. Porém, é certo que é um longo caminho. É certo de que quando se fala em igualdade e não discriminação, diz-se de cor, somos todos diferentes e todos iguais. Mas como vivemos nós essa diferença e essa igualdade? Quando se fala em igualdade, acreditamos ser uma referência a um direito inabalável de cada indivíduo em ser como é, um ser único. Quando se fala em igualdade, assume-se um direito humano herdado à nascença. Ao evocar o termo igualdade, não é possível ainda dissociá-lo do de não discriminação. Ainda andam juntos e inseparáveis para se apoiarem mutuamente. Assim será enquanto subsistirem situações e opiniões em que o que prevalece é uma determinada característica do indivíduo e não a pessoa em si. Ora, vejamos. De um modo geral, quem nunca ouviu ou viveu histórias de rejeição de certos empregos ou progressões na carreira? No circo de amigos e amigas, de acesso vedado a espaços ou habitações, comentários desagradáveis, hostis, entre outros. Quer pela cor da pele, homossexualidade, crença ou religião, ser do género masculino ou feminino, ser estrangeiro, ter qualquer deficiência ou qualquer outra característica com a qual a maioria ainda não sabe lidar. No nosso Conselho, esse desafio é tanto maior na medida em que acolhe cidadãos e cidadãs individuais e agregados familiares, oriundos de vários pontos do mundo, com bagagens culturais e religiosas distintas. Apresenta também o número significativo de agregados familiares que procuram a proximidade ao Centro Metropolitano de Lisboa, o que corresponde a adultos ativos residentes, muitos destes com crianças e jovens a estudar no Conselho. Perante a intensidade do desafio, destaca-se o facto de Odivela ser um município jovem e, desde a sua gênese, tem procurado pautar as suas políticas internas de modo a promover e reforçar a aceitação da diversidade e a igualdade de oportunidades para todos e todas. Neste movimento, é essencial que cada um exprima e exerça o seu direito e dever de cidadania. Ao longo desta semana, tivemos a oportunidade de visitar um pouco da cultura indiana, africana, chinesa, bem como da etnia cigana. Tivemos a oportunidade de testemunhar a partilha de percursos de vidas inspiradores de diversas pessoas que simbolizam a inclusão. Para alguns seguidores e seguidoras, esta visita foi o desvendar do desconhecido. Para outros e outras, foi um momento nostálgico e, ainda, para certas pessoas, foi um aprendizado. Com esta multiplicidade de entendimentos e formas de viver, a visita não termina nesta semana. Bem, pelo contrário, como Conselheira Municipal para a Igualdade e Munícipe, lanço o apelo a cada criança, jovem, adulto e adulta, idoso ou idosa, residente ou trabalhadora ou trabalhador no Conselho, a permitir-se conhecer o outro ou o outro ao seu lado e, sem reservas, viver a equidade em cada dia. Viva o Dia Municipal para a Igualdade!